Que o governo chinês gosta de censurar e controlar completamente qualquer tipo de liberdade que o seu povo possa ter Isso a gente infelizmente já sabe Coitado é de quem nasce na China, não tem liberdade de expressão, não tem livre-arbítrio Não tem liberdade de fazer absolutamente nada E cara, uma coisa é um problema desses lá Uma coisa é um problema desses no país deles Agora, quando eles querem trazer esses problemas pra cá Agora, quando eles querem trazer esses problemas para o nosso dia a dia A situação começa a ficar um pouco mais complicada E não tem nem como a gente ignorar ou simplesmente virar os olhos A gente acaba tendo que debater e compartilhar essas coisas Porque senão, galera, esse tipo de conteúdo, esse tipo de situação vai virar padrão E ninguém merece uma coisa dessas Quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora, eu acho que vou acessar pra vocês esse absurdo Que é oficial, a Steam tá abrindo as pernas pros chineses Então, basicamente, fazendo o que eles mandam, cara A Steam oficialmente tá abrindo a perna pra eles E eu fico com medo Porque, o que vai sobrar pra gente? E agora, o que a gente vai fazer agora que tá todo mundo indo pro lado comunista da força? É, cara, é como você disse Tá acontecendo na China Eles tão fazendo isso com a Steam A Steam tá aceitando esses termos E, como você disse, eu espero que não vire padrão Eu espero que nenhum governo chegue e fale assim Olha só o que está acontecendo aqui Temos que fazer isso também com o mundo do gamer no nosso país? Eu espero que não, cara Porque senão vai ser um desastre, né? Isso aqui é um desastre completo Exato A gente vai passar pra vocês essa notícia, cara Eu tenho certeza que até o final dela vocês vão ficar com medo Porque se esse tipo de situação continuar se espalhando Chegar até aqui e virar padrão no mundo inteiro Acabou o mundo dos games Acabou qualquer tipo de liberdade Porque a situação tá ficando perigosa Olha, a gente vai atualizar vocês sobretudo Mas, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E, galera, o que está acontecendo é o seguinte A Valve, que é a responsável pela Steam Tá trabalhando em uma versão chinesa da Steam E esse programa foi anunciado desde 2018 Mas só recentemente recebeu uma versão Alpha Então, essa versão da Steam só vai, por enquanto, rolar em território chinês Mas fica aquela coisa Cada vez mais a gente vai ver empresas tentando, né? Fazer plataformas que sejam acessíveis Tanto para os chineses Quanto para a galera aqui do ocidente E isso pode resultar em que? Cortes de conteúdo Cortes de gameplays E até cortes de diversos recursos Como é o que a gente vai mostrar para vocês agora Recentemente, o website WinGG Relatou as mudanças que a Valve fez na Steam Para poder lançar essa versão Alpha do Steam chinês E as diferenças são brutais e bizarras Para começar, você abre a Steam lá na China A primeira coisa que vai aparecer é um alerta Um aviso de inicialização Que está falando que o jogador pode sofrer efeitos nocivos Com excesso de videogames na sua saúde Falando que você também deve combater problemas relacionados a trapaceiros e pirataria E até aí, tipo, você pensa que, beleza É só, tipo, um aviso de saúde Todo jogo faz isso, né? Exato Mas, mano, tem umas coisas que, tipo É... Cuidado com a sua saúde É... Jogue moderadamente Ou você pode sofrer problemas do cérebro É... Causa problemas do corpo É... Planeje muito bem o tempo que você vai jogar Mano... Eles querem passar, assim, realmente O governo chinês quer passar que... Os jogos são perigos O videogame é tipo uma droga É... Tem calor de ver os jogos Mas tu quer o que, cara? Tem países aí que chegam e falam assim Não, a gente vai agora banir aqui É... Pra pessoas jogarem videogames só tantas horas por dia Os caras querem fazer restrição de tempo Fazer um monte de coisa Isso, claro, né? Que... São poucos países Mas é aquela coisa Se um começa e o outro percebe Vou tentar copiar E isso é preocupante Então, tipo assim Botar um aviso ali Beleza Porque a gente sabe que qualquer coisa vicia Né? Videogames também viciam Tem um mínimo de pessoas que é viciada em videogame Existe Mas é muito pouco Tem que ter o aviso? Pode pôr, velho Não tem problema, né? É tipo o cigarro Bota o aviso lá e tal Mas os caras, eles expandem muito, né? Eles fazem um negócio assim Pra chocar, né? Sendo que não é tanto assim Não, é um exagero desgraçado E o pior é que você falou o quê? Que tem países que estão querendo Restringir quantas horas você pode jogar videogame, né? Ironicamente A China é um desses E agora a Steam tá restringindo Quanto tempo você pode jogar Olha que absurdo Outra grande diferença É restrição de horas De acordo com as regras Que foram tornadas públicas Em novembro do ano passado Inclusive a gente fez um vídeo aqui na central Falando sobre esse absurdo A China tá com uma lei agora Que Pessoas que são menores de idade Não podem jogar videogame De manhã ou de noite Agora tem um horário Permitido E o que acontece? Olha só que bizarro Os editores da WinchG Tentaram rodar CSGO Às 5 da manhã No horário chinês E a Steam Impediu eles de rodarem o jogo A mesma coisa rolou com o Dota Então o que acontece É que a Steam chinesa Não tá nem aí se você é maior ou menor Até porque eles nem conseguem detectar isso É simples Se você tentar rodar qualquer jogo Em um horário que seja antes das 6 da manhã Em um horário que seja de madrugada O jogo simplesmente não abre Aparece essa mensagem aqui gigante You can't play this game Between 10pm And 8am Por favor Dê uma pausa Você não pode rodar esse jogo Entre esses horários Dê uma pausa imediatamente Então mano Olha que bizarro É literalmente um controle Em que Não é uma coisa tipo Ai recomendamos que a nossa população Não jogue videogame Não é tipo Ninguém vai jogar E pau no seu cu Se você não gostou Ah então resumindo É um absurdo mano Dane-se a tua idade então Se eu chegar lá na Steam E colocar que eu tenho sei lá 25 anos Foda-se Eu quiser jogar um CS de manhã Eu não posso Vai tá bloqueado Foda-se Não pode Então eles usaram o sistema de bloqueio Pra poder censurar Não só as pessoas que não podem jogar Porque Se a gente for ver essas Essas políticas de restrição de tempo É mais pra menores de idade Né Pro cara poder ir pra escola Pra poder estudar E etc É isso que eles falam Só que pra evitar Que eles tenham que fazer um sistema Onde eles detectem A idade da pessoa E mesmo a pessoa Podendo fazer sei lá Uma conta fake Com uma idade falsa Eles vão fazer o que? Não Vamos fazer o seguinte Então a gente fecha a Steam Nesses horários E ninguém pode usar É isso Então as pessoas que poderiam estar jogando No caso as maiores de 18 Também estão sendo prejudicadas Por causa de uma política de merda É isso? Entendi Cara que absurdo Cada vez mais a censura chinesa O controle desses caras Cresce Agora a gente Os caras não podem nem jogar videogame Eles não confiam nos pais não Tipo o pai lá de família Ele não pode chegar e falar Então meu filho você não vai jogar esse horário Porque você tem que ir pra aula Você não vai jogar Não tem pais lá então Quem cuida de todo mundo é o governo O governo é o grande papai então Não consigo entender isso Cara eu sinto um nojo Mas é um nojo tão absurdo Que vocês não fazem ideia E eu fico com medo dessas merdas Chegarem justamente Pro nosso lado do mundo Mas cara Nada fica tão ridículo Quanto a lista de amigos Acreditem ou não Mas a Steam agora censurou A lista de amigos Não pode nem ter nome agora Não Olha só que imagens maravilhosas Essa alteração se diz respeito A lista de amigos Em que a versão chinesa Da Steam Apenas exibe os IDs dos usuários Que seriam os números Não tem apelido Não aparece ícone Ao invés de aparecer o seu avatar Aparece um ícone de interrogação Olha Leon Mas isso é bom cara Porque as vezes o cara fala Qual que é teu ID Aí eu tenho que procurar Não sei onde tá Aí da China já tá ali na frente É só tu copiar É só copiar esse número giga enorme aqui Não E olha que maravilhoso Aí você vira e pensa Porra Então quer dizer que não dá mais Pra ter avatar Não dá mais pra ter um nome Dá sim Só que é só Os perfis completos Devem ser mostrados Somente Após a aprovação Da autoridade chinesa relevante Ou seja A porra do governo chinês Tem que autorizar O seu perfil da Steam Pra você poder ir lá E fazer uma porra dessas Mano Vocês estão de brincadeira Tá vendo nojo Tá vendo a merda Que esses caras tão fazendo Você não pode nem criar Uma porra de um perfil Na Steam Vocês estão de brincadeira No caso dessa foto O cara que tirou Ele conseguiu botar Então o nome E também tem embaixo Ali o Jeremy Então no caso Essas duas pessoas Tiveram que enviar pro governo O nome deles O perfil Pra poder aprovar Então sei lá Você não pode botar Um avatar do Ursinho Pooh Por exemplo Porque daí o Ursinho Pooh Vai fazer o que? Vai fazer Vai fazer xingamentos Ao presidente lá da China E ele não vai gostar E aí ele vai desaprovar O seu perfil da Steam Inclusive talvez você leve Um ban da Steam também Bem provável Do governo Bem provável Mano eu fico pasmo Porque literalmente Agora os caras Não podem nem ter nome Não podem nem ter avatar Em videogame Justamente pra evitar Qualquer coisa de tipo Imagens, memes Ou apelidos que possam Que possam disparar conteúdo Proibido Hong Kong Exatamente Tipo Hong Kong Ou críticas ao presidente Então assim A China É um país tão nojento É uma censura Tão desgraçada Que você literalmente Não pode nem jogar Mais videogames Porque a pouca liberdade Que a gente tinha No mundo dos jogos De botar um avatar De botar um nome Tá sumindo E isso daqui É muito preocupante Que hoje em dia Os caras baniram Aquele joguinho lá De epidemia Qual que era o nome? Play Gink Play Gink Tipo o jogo Tava dizendo lá Várias informações Tipo relevantes A galera tava comprando Pra poder entender Como funciona A questão do vírus Pelo mundo E os caras falam assim Não beleza A gente começou o vírus Aqui na China Tipo começou a se espalhar Por aqui Aqui foi o início Mas assim Vamos banir então Pra tentar esconder Esse negócio aqui Não quero que ninguém saiba Como é que é esse jogo não Mano É um absurdo É ridículo E sério Esse tipo de censura É perigosíssima Porque hoje em dia Você pode ver E tá aí falando Tá mas é só a China Caguei pra China Não moro na China Não tenho nada na China Não já tem a Índia também Só que assim Essa desgraça Tá se espalhando Começa com a China Depois vai pra Índia Que lá na Índia Proibiram jogar puppet Agora no Japão Tem cidadezinha Tem município Querendo fazer também Lei que só deixa A galera jogar Por um certo tempo de horário Tá ligado Acho que é uma hora por dia Algumas horas por dia Exato Então tipo Mano É perigoso Porque essa merda Tá se espalhando Cada vez mais A China tá fazendo bosta A China tá fazendo merda Tá querendo meter o bedelho Tá querendo mandar Nos outros países E as companhias As grandes empresas Claro A gente tá falando Na maior parte aqui Do mundo dos games Mas não é só do mundo dos games As grandes companhias em geral Tão abrindo as pernas Pra esses caras Eles cada vez mais Vão tirar recursos Vão tirar a nossa liberdade E cada vez mais Vão abrir as pernas Pro governo chinês Só pra agradar eles A gente tem que ficar ciente A Blizzard é outra A Blizzard é um grande exemplo Censurando jogadores Lembra? O fiasco que foi O Blitzchamp Que a gente cobriu aqui na central Exato E a gente tem que tomar cuidado Galera Porque não é só uma questão de Ai gente É só um recursinho na Steam Ai é só uma empresa ou outra A gente tem que tomar cuidado Porque hoje É lá na China Hoje é só uma empresinha Mas amanhã Pode ser algum político Que pode querer soltar Essas coisas de De censura De comunismo De totalitarismo Entendeu? Amanhã é algum movimento Que rola em algum lugar do Brasil Que apoia essas coisas E você Por Com medo da violência do Brasil Você com medo De algum problema Que a gente tem no nosso país Vai querer apoiar Essa coisa Pensando que Você vai ter mais segurança Mas essa segurança Vai vir aos custos Da sua liberdade Então É importantíssimo A gente ficar sentindo Os absurdos que estão rolando Pra você sempre se lembrar Que a sua liberdade De expressão Você poder vir aqui No Youtube Gravar um vídeo Xingando o meio mundo Você poder ir no Twitter E xingar o Bolsonaro Ou xingar o Lula Ou xingar a puta que pariu É uma benção Cara Porque Literalmente Na China Se você fala mal Do seu presidente Eles acabam Com você Eles sequestram você Torturam você Somem com você Com a sua família E qualquer amigo seu Só porque você não pode Criticar o governo E se essa porra Dessa ideologia deles Se espalhar pra cá A gente Tá fudido Então é importante Que a gente sempre fique ciente O que está acontecendo No mundo dos games E no mundo em geral Pra gente impedir Que tipos de coisas Semelhantes assim Cheguem no nosso país Porque aí meu amigo Quando bater na sua bunda Aí sim você vai querer Ter se preocupado faz tempo Viu? Então Agora que vocês estão cientes Desse absurdo Que a xing está fazendo Essa nova xing chinesa Que é um verdadeiro Lixo completo Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação aos bedelhos Da China Onde ela não está sendo chamada O que vocês me dizem Dessa censura Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o Arte Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu